Vamos lá, parecia que você estava trabalhando um poema chamado Não diga em voz alta e me devolve isso Natsuki, você escreve seus próprios poemas? Eu tenho uma forte sensação de que já tive essa exata mesma conversa O que tem de errado com a minha cabeça hoje? Você está lembrando Por que você não nos compartilha algum dia? Não Natsuki desvia seus olhos, você não ia gostar deles Compartilhar esse nível de escrita precisa de mais do que apenas confiança A forma mais verdadeira da escrita é escrever para si mesmo Mesmo papo de sempre Mesmo papo de sempre Você também tem experiência em escrita, Yuri Talvez se você compartilhar um pouco do seu trabalho pode dar um exemplo para ajudar Natsuki Que tal isso? Natsuki e Yuri olham curiosamente para a Mônica Amém Acho que devo olhar para a Mônica também Eu não estava olhando Onde estou? Será que estou em Aragoinha? Vamos todos para casa e cada um escreverá um poema Então na próxima vez que nos reunirmos vamos todos compartilhar uns com os outros Quero dizer, achei que seria uma boa ideia Acho que você tem razão, Mônica Nós provavelmente devemos começar a encontrar atividades para todos participando juntos Concorda, Boreiúdo? Boreiúdo Aceitar o convite ou rejeitar? Eu acho que é meio óbvio Sai Espera um pouco Ainda tem um problema O que foi? Eu nunca disse que me juntaria a esse clube Mônica pode ter me convencido a passar aqui Mas ainda não tomei nenhuma decisão Eu tenho outras coisas para olhar e... Não sei porquê, mas me sinto culpada Após ver os olhos tristes delas Sai Saia Você pode sair Você tem opção Eu acho que preciso te falar a verdade, Boreiúdo O problema é Nós não temos membros suficientes para formar um clube oficial Me sinto defesa contra essas garotas Se eu mencionar minha melhor amiga Espera, quem é minha melhor amiga? Eu não tenho amigos próximos, se lembra? Ele se lembra Eu me senti terrível por decepcionar todos... Não Tudo bem, já me decidi Vou me juntar na clube de literatura Uma a uma os olhos das garotas se iluminaram Posso ser divertido, certo? Boreiúdo, estou tão feliz Podemos nos tornar um clube oficial agora Obrigado por isso, você é demais Vou fazer de tudo para que vocês te virem, tudo bem? Obrigado, eu acho Certo, pessoal Acho que com isso podemos encerrar oficialmente a reunião de forma positiva Boreiúdo, não vejo a hora de ver como você se expressa O humor já parece ter melhorado muito Mas começa a entender que é difícil conseguir um novo membro Então... Enquanto isso, o garoto continuou a conversar Quanto a Yuri limpa um jogo de chá Certo, Mônica Vejo você amanhã Vejo você amanhã também Não Eu saio do clube e vou para casa Durante todo o caminho minha mente vagueia pensando nas três garotas O fundo está um pouco estranho Eu serei realmente feliz Passando todos os dias depois da escola em um clube de literatura? Não Tenho que tirar o máximo proveito das minhas circunstâncias E tenho certeza de que a sorte sorrirá para mim E acho que isso começa com a escrita de um poema hoje à noite Ok Gente, esse mod possui um filtro de palavrões Desejo ativar? Por quê? Por quê? O filtro de palavrões é sério? Eu vou ativar pelo meme É igual o Under Cancer, depois a gente censura na edição Beleza, editor? Que tipo de poema devo fazer? Tá, vai algo abstrato então No dia seguinte estou no caminho para a escola Não tive nenhuma experiência estranha desde que deixei o clube de literatura ontem Verdade Eu sei lá o que estivesse acontecendo com a minha cabeça Deve ter passado Tudo vai estar normal agora O dia de escola foi tão como aconteceu Acabou antes que eu percebesse Posso guardar minhas coisas? Olhe fixamente para a parede Olhe para a sala Parece confusa Mas às vezes eu estivesse falhando Eu pisco O cara está bugando O cara está bugando Queria tanto que hoje fosse tudo normal Tanto faz Tendo guardado minhas coisas é melhor eu ir logo Bem, consegui chegar Mesmo que eu esteja um pouco atrasado Espero que elas não liguem Eu timidamente abro a porta Olá de novo, Boreiudo Bom ver que você não fugiu da gente Não se preocupe Isso pode ser um pouco estranho para mim Mas ao menos mantém a minha palavra Bem, estou de volta ao clube Para variar, né? Foi o último a chegar Então elas já devem estar conversando Só eu vi isso O quadro no fundo Obrigado, meu Deus, seu promesso, Boreiudo Espero que isso não esteja sobrecarregando Não, imagina Você me olhar de cabeça na literatura Quando você não está acostumado com isso Bem, isso é verdade Mas não tem problema Eu gosto de tentar com essas novas de vez em quando Para Ai, ai, ai Dá um tempo Se ele merecesse uma folga Quais dessas razões que venho tendo recentemente? Socorro Já teve que ser arrastado até aqui pela Mônica Não sei se você pode deixar apenas vir aqui e relaxar Mas se não, não se levar a sério Vai pagar por isso Natsuki, você também tem uma boca grande Para alguém que guarda a coleção de manga na sala do clube Mangá literatura Rapidamente derrotado Natsuki volta a sentar Agora que você está no clube Talvez você esteja interessado em pegar um livro para ler Parece certo que eu leio um livro se você pedir Vai se ferrar, jogo Espera, não foi isso que eu quis dizer Se você não quiser Não esqueça que eu disse Não, não é isso Eu fiquei nem feliz de pegar um livro se você pedisse Tem certeza? Yuri, abre a sua bolsa e pega um livro Escolhi um livro no qual eu achei que você poderia gostar Uma aventura rápida Então deve prender sua atenção Mesmo que você não costume ler Nós poderíamos, você sabe Discutir sobre ele se você quiser Yuri, obrigado Eu com certeza irei ler esse livro Bem, você pode ler no seu próprio ritmo Agora que todos estão aqui Eu esperava que a Mônica iniciaisse algumas atividades programadas para o clube Mas esse não parece ser o caso Ele já está com o rosto enterrado em um livro Dou uma olhada na capa do livro dela Parece ser o mesmo que ela me emprestou Acho que ela anotou que eu estou olhando para ela Mas só faz ela esconder ainda mais o rosto no livro Sinto muito Eu estava só viajando Eu sou rio, sentindo que a deixei desconfortável Tá tudo bem Se eu estivesse focado, então provavelmente ele teria notado Mas só estou lendo novamente um pouco desse livro Agora que eu vi... Ah, ah, é... Voltou normal Quando começaram a ficar interessantes, você não vai conseguir parar de ler Olha para a capa do livro O livro é chamado Portrait of Markov Em cima de um olho ameaçador na capa Ai, Jesus Cristo Agora que estou olhando bem para esse livro, me parece incrivelmente familiar Esse livro é sobre uma garota puxada para dentro de uma pintura O qual acaba sendo um portal para outro mundo Não é essa a resposta Esse livro é sobre uma garota que se muda com a sua irmã E é capturada por pessoas que escaparam de uma prisão Que realizou experimentos humanos É a primeira Agora que você mencionou isso Sinto que costumava ser sobre isso Tolenamente estava um pouco diferente Isso é muito estranho A Yuri está tendo o mesmo tipo de experiência que eu Me pergunto se devo contar a ela sobre isso Mas acabo decidindo guardar segredo Quer dizer, eu mal conheço ela Pergunto por que ela gosta tanto desse tipo de leitura de história sombria Consigo perceber pela expressão intensa de leitura dela Realmente tão interessante assim Tipo de que desafio olhar e tal Mas porque o mundo está cheio de pessoas horríveis e somos todos emprestáveis Você acha mesmo que somos todos emprestáveis? Que, eu disse algo que não pretendia? Droga, ela não disse que isso não foi? Foi apenas outra alucinação Apenas esqueça Acho que está tudo bem então Mas se tu tem que te dizer sobre esse meu problema Quando eu deixo coisas como livros ou textos ocuparem minha mente Eu meio que esqueço de prestar atenção nas outras pessoas Então me perdoe se eu acabar dizendo algo estranho Isso só quer dizer que você é apaixonado por leitura Na verdade, seria melhor eu começar a ler o livro, não é mesmo? É uma visão aterrorizante O que você está falando? Realmente pego o livro que eu havia colocado na minha mochila Sabe esse problema? Eu vou estar aqui, não é? Eu sinto lá da cadeira da Yuri Sinto muito Não é que eu não queira Só algo que eu não estou acostumado Tenho que eu parei de alguém Entendo Vem minha vista e eu acabei te distraindo Certo Eu abro o livro e começo a ler o prólogo Vejo ele pelo canto do meu olho Percebo que ela não está olhando para o livro dela Eu dou uma olhada Parece que ela está lendo o meu livro em vez disso Sinto muito Desculpa bastante, não é? Eu faço isso? Não tinha intenção Sinto muito É que assim deve ficar melhor, certo? E por minha mesa até ficar encostada com a da Yuri Então segura o meu livro entre nós dois Acho que sim Eu uso minha mão direita para segurar o livro aberto Eu levanto seu braço esquerdo e segura o lado esquerdo do livro Tá, você está lendo o livro Ah, não sabe disso aí Sua inspiração está um pouco Eu nem mesmo notei De qualquer forma, estou bem Eu preciso de um pouco de água Ele se levanta plenamente e corre para a fala da sala de aula Boreiudo Aconteceu algo? Não faço ideia A Yuri estava agindo um pouco estranho, eu acho Então você não sabe de nada Sinto muito, mas não sei de nada Você está preocupada com ela? Não, na verdade não Olha, que demônia Só estava me certificando que você não tinha feito nada para ela Eu falo, amor Por que não começamos a compartilhar nossos poemas? Vamos esperar pela Yuri? Bela, pode demorar um pouco Então eu achei melhor começarmos sem ela Olha aí Desde nós eu estava traçado seus poemas Provavelmente será mais justo Se eu compartilhar o meu com ela primeiro Isso não provocou nenhuma emoção Então basicamente não é fofo o bastante para o seu gosto Você quer apanhar? Eu passo Céus Eu acho que tenho que te mostrar o meu Oi, Boreiudo Para uma gestão para o clube com novas cidades ou coisas que podemos melhorar Estão sempre abertos a conselhos Vamos lembrar disso Quer compartilhar seu poema comigo? É, acho que eu não tenho escolha Não se preocupe, Boreiudo Estamos todos um pouco envergonhados hoje Trago meu poema para a Mônica Ótimo trabalho Mônica olha para mim Eu achei que tinha alguma coisa Que eu tentei É como se você estivesse escrevendo esse poema para mim César, eu nem sei muito sobre o que você gosta Só escrevi o que estava com vontade Mas assim você impressionou bastante Obrigado, eu acho De repente a porta se abre Yuri, estou de volta Perdi algo? Na verdade não Já começamos a compartilhar nossos poemas Acho que devo pegar meu poema agora Pinchela é meu poema agora? Com certeza Não se preocupe, não sou muito boa Buraco na parede Tá, é, já sabe Yuri lembra de um dos meus sonhos de ontem Meio, você não precisa se preocupar com o significado dele Como assim? É meio complicado de se responder Mas vou tentar meu melhor Sou todo ouvidos Não sei bem como dizer Achei uma espécie de epifania recentemente Iiii Ela tem influenciado um pouco os meus poemas Difícil explicar algo tão fora do comum É ainda mais estranho se você não souber muito de si mesmo Ou do que você é capaz Tudo bem, eu sei do que você está falando Eu sabia que você se interessava por coisas tão profundas e complicadas Você bem adorava da sua parte Posso ler seu poema Pegar um pouco d'água Um minuto se passa Mais que o suficiente para terminar de ler Por enquanto, tá tudo a mesma coisa Estou sobre a mesma vez escrevendo um poema, certo? Sim, por quê? Só estou me certificando Eu estava bem ruim Tá, por enquanto, tá tudo a mesma coisa Não está acontecendo nada demais É só que existem hábitos específicos de escrita Que são comuns de novos escritores Tá, esse papo nós já sabe Papo velho Tá, a mesma coisa, eu estou pulando Às vezes eu sinto que estou sendo controlado por outra pessoa E sim, está Como estivesse seguindo um script Quando discuto meus poemas com as garotas Exceto com a Mônica Algo parece diferente Quando estou conversando com ela Do outro lado da sala Mônica estava escrevendo algo em seu caderno Meus olhos param em Yuri Natsuki Ela cautelosamente troca um papel Compartilha seus respectivos poemas Enquanto esse Yuri sorri tristemente Qual é dessa linguagem? Ela se pode dizer que é chique Ah, obrigado O seu é fofo Fofo? Eu não entendeu o simbolismo Claramente sobre o sentimento de desistência Como isso pode ser fofo? Eu já não ouvi essa conversa antes Já, todos nós E eu estou de saco cheio De ficar ouvindo essas coisas de novo Eu estava tentando dizer algo legal Obrigado, mas não foi nada legal Bem, eu tenho algumas sugestões Se eu estivesse procurando por sugestões Peria para alguém que realmente gostou do meu poema Acho que isso não vai acabar bem A treta Eu já passei por isso antes Ainda não sei o que fazer Você ou você está apenas? Yuri também se levanta Talvez você apenas esteja com inveja Que o Borenudo aprecie meus conselhos mais que os seus Eu não fiz nada Como você sabe que ele não aprecia mais os meus? Você se acha tanto assim? Oh, oh Essa situação está piorando Agora eu quero ver Se eu me achasse Eu me esforçaria ao máximo Para que tudo que eu fizesse fosse extremamente fofo Ah, quer saber? Não fui eu cujos peitos Faticamente ficaram maiores assim Que o Borenudo começou a aparecer Isso foi mesmo necessário? Eu tento falar Mas minha boca não responde Não consigo desviar os olhos também Está acontecendo comigo? Eu gosto de segurança dos outros assim É realmente tão infantil Quanto vocês me parece Natsuki Minha cabeça dói tanto Isso está acontecendo comigo? Viu? Sabe a maioria das pessoas aprendem De deixar de ser tão vaidosos Depois que se graduam no ensino médio Me poupa de ouvir isso Se quiser provar algo Então pare de perturbar os outros Com sua atitude doentia Meu Deus Sai da minha cabeça Calma a merda da boca Que merda ter de rato com sua cabeça Vamos lá Deixa o Borenudo ouvir tudo o que você realmente pensa Ele disse que ele vai ficar loucamente questionando por você depois disso Pente-Uri se vira para mim Como se tivesse acabado de notar Que eu estava parado aqui Borenudo Ela só está tentando me fazer parecer mal Não, isso não é verdade Olha quem começou Eu não aguento mais Eu vou desmaiar O cara desmaiou Não teve bagulho de Mônica Eu acordo na sala do clube deitado Eu me sento Minha cabeça está horrível O que aconteceu? Você está bem? Não faz o meu sentido continuar mentindo Eu limpo minha garganta Não, não estou Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu notei que você tem agido estranho Talvez você decidi ver um médico Sim, provavelmente Levanto Consigo ficar em pé Eu estava querendo te perguntar O que você achou da nossa atividade de compartilhar poemas Eu não achei nada Eu quero ir embora Eu só espero não ter mais discussões como essa Sim, essas duas sempre se atacam Eu nem mesmo consigo dizer nada Que bala presente eu sou, não é mesmo? Bem, não é como se tivesse me saído melhor Enfim, vejo você amanhã Ai, gente E para caso ficar e dar uma olhada Eu não sei o que fazer Tá, vamos ficar e dar uma olhada então Sei que a reunião acabou Mas por algum motivo Sinto que devo ficar e dar uma olhada no lugar antes de partir Olho para a parede do fundo da sala O cara percebeu que a senhora estava ali Meus olhos param em um pôster Que droga é essa? É aquela garota que visse enforcando em meu sonho Estou alucinando Eu pisco César, agora estou ficando preocupado com a minha própria sanidade O pôster saiu So cool So cool So cool So cool Obrigada.